Patrocínio Aposta Ganha Aposta Ganha é o maior site de apostas do Brasil, tendo o seu grande diferencial que com apenas R$ 1,00 você já pode apostar. Além do famoso Aviator, na Aposta Ganha você encontra tanto esportes nacionais como internacionais, indo desde Hockey no Gelo, NBA e Champions League. Então, para já começar, cadastrando com o meu link, você já ganha R$ 5,00 para apostar. Atenção, o conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With do canal CinemaSims. Não há a intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo dos espectadores da série em questão, já os criadores... é... Aí deu ruim, meu irmão. Mas assim, saiba que tudo isso é apenas uma sátira jubileu. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Netflix Fã de Resident Evil adora se torturar, né? Em menos de 10 segundos já apareceram duas vezes dizendo que a produção é da Netflix, e em seguida também dizendo que é da Constantine, que, mesmo sendo na televisão, ainda carrega o nome, né? Pra quem não sabe, a Constantine Filmes produziu apenas os filmes da Mila Djokovic de Resident Evil, Monster Hunter também com a Djokovic e, é claro, ele... O Fabuloso Reboot de Resident Evil Quatro anos atrás, o Zé Carlos pediu uma série de Resident Evil. E, bom, Zé Carlos, você pediu, a Constantine produziu! 2036 É disso que a gente precisa, um Resident Evil no futuro e apocalíptico. Pra quem conhece a franquia, sabe muito bem que nunca o apocalipse de fato chegou a acontecer nos jogos. Tivemos, sim, casos onde as cidades foram tomadas pelas armas biológicas, mas nunca a humanidade chegou a perder a guerra. Coisa que, quando Paul Anderson resolve colocar nos filmes, as coisas desandam ainda mais. Por exemplo, em Resident Evil, O Hospito de Maldito e Resident Evil Apocalipse, por mais que quase utilizem apenas o nome dos jogos para fazer os filmes, eles ainda funcionam muito bem. Por mais que tenha uma mulher socando o Nemesis. Mas lá, ainda dá certo, certo, por contar a história de pessoas passando por uma situação de sobrevivência em meio ao caos da situação. Capitando assim... A INCRÍVEL ESSÊNCIA A incrível essência que todo jogo de Resident Evil tem. Terror de sobrevivência contra armas biológicas no mundo real. O que sempre acaba acarretando no lado político da coisa. Todo mundo esquece, mas a Laurinha de Resident Evil tem muita política envolvida. Assim como foi visto em Resident Evil The Generation, Domination, R4 e R6. A partir de Resident Evil, a extinção, a humanidade perde a guerra. E é aí que os filmes da Jovovich desandam de vez. Pois basicamente vira um filme do X-Men, a mulher consegue fazer as coisas flutuar, teleporta, tem clone. Então vira um filme de apocalipse zumbi genérico. E não existe mais aquele caos controlado e toda a política da coisa. Vocês entendem onde eu quero chegar? Resident Evil é legal, pois nós ainda estamos no meio desse mundo como tal conhecemos hoje em dia. Mas nós não fazemos ideia de onde será o próximo surto e como isso vai acontecer. Cabe aos personagens tentarem encontrá-lo para assim derrotá-lo e de alguma forma trazer justiça para as vítimas. E não contar a história de um mundo devastado onde simplesmente a Umbrella já não tem mais onde agir. Afinal, ela destruiu tudo. Não digo que seja possível contar uma história de Resident Evil nesses modos. Afinal, The Last of Us Let's Be Out aí pra isso. Mas custa adaptar a fórmula básica na sua essência? Mas por essência, eles entenderam outra coisa. O que aqui também não poderia faltar no começo de Resident Evil? O mundo acabou muito tempo antes. É claro, a ração. E é, é com essa frase que ela coloca aqui uma deixa para vir aqui a abertura da série. Abertura que parece que foi feita no YouTube. Eles foram no YouTube e colocaram Templates f***s para canal de Minecraft 2022. Baixaram o template, apagaram o Venomia Extreme e colocaram Resident Evil. Porque como que isso é uma abertura? Cês tem noção que The Office dá uma deixa melhor pra uma abertura de série? Sabe o que era melhor? E na real, o que eu tava esperando? Isso daqui. Chris Redfield Jill Valentine Mary Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil Meus parabéns! Parabéns! Meu Deus, o que é isso? Não tem por que dar parabéns. Olha essa merda de chroma key. E é key, não aqui. Mas aqui tá uma merda. Gente, eu sei que por vezes nós temos que atuar olhando pro pano verde. Mas aí o problema é nosso de conseguir acreditar e interpretar que tem alguma coisa acontecendo ali. Agora, colocar pra audiência acreditar que de fato ela tá vendo uma videochamada nesse chroma vagabundo, aí é sacanagem. Antes de mais nada, a edição da cena não é assim. Eu tô tendo que cortar as pausas, os respiros, por conta do copyright do YouTube. Porém, a sequência de diálogos é exatamente essa. Sim, a sequência de diálogos é essa. Dito isso, o que incêndio tem a ver com a Disneylândia? Tu tá querendo se gabar pra tua filha que você foi pra Disney e ela não. Aí você não achou um jeito melhor de contar e do nada, ah, incêndio, beleza, eu fui pra Disney. É sério, gente, nisso não tem edição. A filha fala de fogo e ela fala da Disney. O cara tá na Disneylândia! Vamos pra Disneylândia. Que isso? Era um lugar muito legal. É, era um dos lugares já feitos. Eu posso ir? Ah, Bia, pega lá o seu presente pra mostrar pra mamãe. Do nada. Nada. Se fosse um assunto delicado, eu até entenderia. Mas o pai da criança corta ela do nada, pedindo ela pegar o presente pra mãe, como se ela não soubesse que o mundo acabou. Qual é o problema de falar que a Disney não existe mais? A não ser que, sei lá, a Disney ainda exista, mas agora o Mickey que tá lá, é isso daqui. Senhoras e senhores, os primeiros zumbis da série. Zumbis que são atraídos pelo cheiro de sangue. Já começa errado e outra. Essa cena mais pra frente deveria fazer sentido. Só que agora é apenas tosco todos os zumbis entenderem de onde tá vindo o cheiro de sangue e todos ao mesmo tempo. O grupo 2426 ainda não apresenta sinais de estrutura hierárquica ou melhora cognitiva. O que é estranho é você falar isso, já que todos os zumbis perceberam ao mesmo tempo que o cheiro de sangue vinha do coelho. Coelho que foi muito gentil e não se escondeu onde você tava, já que esse é o único local que ele de fato conhecia. E é por isso que a roupa da Jill no Resident Evil 3 não faz o menor sentido. Mas ainda menos sentido é essa imbecil que faz isso todos os dias e ainda tem a incrível capacidade de se cortar. Queridona, tu tá no meio de um apocalipse zumbi, já tacou o foda-se no visual, colocou uma roupa aí horrível com esse macacão, então precisava mesmo acender a manga? Claro que precisava, a história tem que avançar, né? É, virou Resident Evil 5. Então o Resident Evil 5, olha esse zumbi, ficou tão inteligente que foi arrumar o cabelo. Sim, ele tá arrumando o cabelo. É óbvio que nós teremos zumbis maratonistas. Já foi o tempo que o que dava medo era eles serem lentos e irem na vítima com toda a calma do mundo, assim é claro como acontece nos jogos. E nos jogos, isso sim, até poderia acontecer. Um ganado, uma gine, diabo, um fado, ele canos agarraram o jogador. Agora, zumbi maratonista, que ao pular no personagem prefere agarrá-lo ao invés de morder, aí é sacanagem. Melhor que isso, são zumbis ali no fundo fingindo demência ao atacar todo mundo junto. Então assim, deixa eu ver se eu entendi. Aquela barraca que ela tinha montado não era algo provisório, era realmente uma barraca exposta no meio de um estacionamento, sendo que ela poderia ter um lugar mais seguro pra se esconder e até mesmo se abrigar às condições climáticas. Mas preferiu fazer um círculo de fogo no meio da garagem. Meu anjo, você só tá gastando gasolina fazendo isso, o que garante que eles vão realmente parar? Eles não são zumbis maratonistas e o rolê todo? O que que vai impedir deles virem correndo e ignorar o fogo e passar com... Ai, tô com uma queimadurinha aqui e correr? Aí tu vai me falar... Ora, MF, mas foi exatamente isso que ela fez e deu certo. Deu certo porque o roteiro quis que desse certo. Os zumbis estavam correndo atrás dela até agora, mas aí na suposta safe room, eles param e esquecem que poderiam correr. E corrido, foi esse tempero gostoso de Alice em Bolonhesa que apagou todo o fogo em questão de segundos. Em 10 minutos de série, eles já me aparecem do nada com uma fimose no meio da tela. Eu juro que a inspiração dessa série foi Resident Evil 3. A mina que poderia proteger o corpo, mas fica por aí andando com ele exposto. E agora esse minhocão que aparece sem a menor explicação. Você quer me dizer que aquele machucadinho chamou a atenção de uma minhoca gigante, mas não de nova horda de zumbis? Sendo que os zumbis vieram atrás dela por conta que ela estava perto deles. Onde diabos essa minhoca estava para aparecer do nada? Ou seja, se eu for escovar o dente na hora de passar o fio dental e ir um pouquinho além do que devia começar a fazer a gendiva sangrar, vai aparecer uma minhoca atrás de mim? Pior ainda era sendo mulher. Uma vez no mês a minhoca ia aparecer lá. Opa, se machucou? Não, é que eu sou mulher. Ah é? F***-se! Eu sinto cheiro de sangue! É sério, gente. Isso só piora as coisas. Já que o sangue atrai os zumbis, era pra ter, sei lá, uma facção de homens contra mulheres, caças bruxas, coisa do tipo, as pessoas com medo de mulheres, mas não. Existe sim o artifício do sangue chamar a atenção dos monstros, dos zumbis, as mulheres então querendo ou não sangram mais do que os homens, e outra, tem um artifício que durante a série eles tentam abordar um pouco do empoderamento feminino e tudo mais. Só que eles deixam isso de lado. Então se é pra utilizar, faz direito. Nova Reckham City 2022. Podia ser, sei lá, Nova Reckham City 51, já que alguém teve a brilhante e boa ideia de maltenção no futuro ir diretamente pro passado. Passado, que parece nunca querer ficar por lá. Tanto nos filmes da Hélice, quanto nos jogos, nós sempre temos um laboratório branco genérico. Daí como apenas um ambiente não era o bastante, eles fazem o quê? Resolvem pintar uma cidade inteira de branco. E falando em tensão, a série com 10 minutos que já tava morta, o que que eles fazem pra melhorar? Coloca a música da mulher que canta morrendo, beliche! Agora, calmou. Adivinha por que que eles tiveram essa brilhante ideia? Essa é a nova personagem que nós vamos acompanhar por toda a série. Ela é a irmã da Jade. Adivinha o nome dela? Sim! Billy! Genial, né? Usar a grana do Cup Riot pra fazer um CGI melhor eles não querem. Mas pedir autorização pra usar uma música que fala sobre ocitocina, aí tá liberado. Se a letra ainda fizesse sentido, ok. Mas é só pra fazer referência com o nome da segunda protagonista. Ainda que, a ocitocina é um hormônio referente às contrações musculares barra amor. Meio que fora de contexto, tá tocando no passado. Ainda mais que, tudo bem, no passado tem uma cena de amor, amor. Mas tem nada a ver. E ela não acontece nem agora. E mesmo que fosse no futuro, não é esse o hormônio que os zumbis estão parejando. De toda forma, estamos em nova Black Mirror. E logo ao lado, temos o logo da Umbrella. Agora é o seguinte. Somente nos últimos episódios, é dito de uma forma muito sutil qual universo que a série se passa. Citando muito por cima o Resident Evil 1, 2 e 3. E dizendo que o Wesker morre no vulcão. Ou seja, os jogos são canônicos para a série até o Resident Evil 5. Porém, aí vocês ficam tranquilos, a série não é canônica para os jogos. Mas aí que tá. No Re 5, o Chris e a Sheva descobrem que a Umbrella voltou ativa e está trabalhando junto com a Trisle. E no final do game, eles escapam de um helicóptero com toda essa informação. Então, como que sem nenhuma explicação alguma, a Umbrella conseguiu convencer todo mundo que agora ela é a boazinha do rolê. Sem contar que o Leon também sabe que a Umbrella voltou, já que o Krauser cita ela no Resident Evil 4. E outra. A Umbrella colocou o nome da cidade de Nova Brackham City. Sendo que ela sempre tentou negar qualquer envolvimento com a antiga cidade. Cidade que não está num lugar super secreto, longe da vista de curiosos ou coisa do tipo. Não! É citado que ela está há poucas horas na cidade do Cabo. Como é que o Chris e a Jill, que foram os primeiros a presenciarem os horrores causados pela empresa. E que foram até os confins em busca de provas para incriminá-la e estão cagando pra esse evento. Tá me dizendo que a BSA sabe muito bem que existe uma cidade com o nome de Nova Brackham City. Ainda mais na África do Sul, onde basicamente o Chris e a Sheva acabaram de sair. Aliás, a Sheva e o Josh também eram vítimas da Umbrella. E vão deixar por isso mesmo? A pior cagada foi desfilar em que a série se passa no mesmo universo dos jogos. Pois desde Resident Evil 3 até Resident Evil 5, que é onde eles se situam. Todos os games têm envolvimento com Umbrella. Mas sabe onde talvez funcionaria? Mas é claro, eu não posso espoilar. Então aguardem pelo que está tudo errado com Resident Evil 7. Quando eu falo que é Black Mirror é por isso. Se for pra gente tentar entrar no contexto, até vai. Mas as meninas realmente não conseguem conversar feito gente, estando uma do lado da outra. Uma coisa, você querer guardar segredinho do papai que está dirigindo o carro ou estar em comandos separados. Outra é o papai já sabendo que vocês não gostam da ideia de morar em Nova Brackham City e ainda assim ficar trocando mensagens. Quem é que joga basquete no meio da rua? Tipo, não é na calçada, não é no meio fio, é na rua. Viu a galera esquisita no parque? Parque? Parque você quer dizer o meio da rua, né? Não tem parque, recriação, qualquer merda que não seja uma parede branca nessa cidade, menina. Aqui é a África do Sul e só tem umas cinco pessoas pretas. Jayden, seria ótimo alguns pecados. Albert! Albert. Ah, tá. Vamos seguir, vamos seguir, vamos lá. Em nome da Umbrella Corporation, bem-vindos à sua casa. Uau, que tocha. Lindo, muito lindo. Com um pouquinho de inspiração e muito trabalho virou um lugar especial. O sol brilha mais forte, o ar é mais puro. Se forçar mais um pouco o diálogo, o dublador do Flash aparece. É inacreditável como as conversas não são fluidas. Nisso eles realmente copiaram dos jogos, porque os diálogos assim são péssimos. O problema é que a série está sendo feita em 2022, não em 96. Não tinha ninguém pra ler o texto em voz alta antes de gravar e falar, Diretor, tá que tal uma merda? Ai, não. Olha qual que é o próximo pecado. Eu vivo em casa lendo fanfic de Furry, sacou? Fanfic de Furry. Se dublado já é ruim, olha o que eles fizeram no original. Cringe! Quem foi o filho da p*** que achou que seria uma boa ideia que era unir essa pornô de isotopia no universo irresentível? Mano, alguém leu esse roteiro? Não é possível. É tudo jogado. Não é aquele tipo de diálogo que você... Ah, não. Eles são pessoas normais, eles têm problemas normais, discussões comuns. Não. É apenas uma bizarrice que foi arremessada no meio da roda. Como é que os malucos na mesa de reunião da Netflix acharam que seria uma boa ideia ter essa imagem na nossa cabeça? Wesker. Wesker? Wesker? Não, não, não. Só um momento. Tá querendo me dizer que a mulher chamou esse maluco segundos atrás de Albert. E agora, ele atendeu dizendo que ele é o Wesker? Tu quer me dizer que esse cara é o famoso Albert Wesker dos jogos? Tu quer dizer que esse cara tá interpretando esse cara? Você tá de sacanagem que colocaram um maluco careca pra interpretar um cara que tem mais cabelo que o Johnny Bravo? Gente, eu sei que essa é a série da Netflix, mas assim... O Wesker careca não dá, né? O cara é calvo. O Wesker calvo. Gente, eu já adianto que mesmo o Wesker sendo careca, ele é de longe uma das melhores coisas que essa porcaria de série tem a oferecer. O cara é muito bom. Sabe a essência? Pois bem, vai passando os episódios e você vai vendo. Caramba, ele de fato é o Wesker. Então assim, quando tem alguma coisa, um pecadinho, a gente vai lá acrescentar um pecado. Quando tem alguma coisa interessante, a gente remove. Então, menos um pecado para o Wesker. Porém, a única coisa que interfere a etnia do ator é o fato do plot do Resident Evil 5 e do Code Veronica abordarem que o Wesker é basicamente um nazista que quer então uma raça de sobre-humanos apenas isso. Quem quer uma fatia de... Eu não consigo narrar. Minha linda, por favor, me diz que se você estava... Não, deixa eu ler de direito esse texto. Por favor, me diz que você estava sendo paga para não ser tão... O que é que eu estou lendo? Me diz que você estava sendo paga para ser tão legal assim com todo mundo. Não é possível. Você não é... Você não é assim. É impossível. Não dá para acreditar em nenhum dos personagens. Todos eles são muito unilaterais. Principalmente os secundários que estão ali só para auxiliar os principais em alguma coisa. Tipo, olha a cara de bunda dessa mulher. Pelo menos os meninos são gatos. É, pelo menos os meninos são os adolescentes clássicos de série adolescente da Netflix. Oi. Oi. Eu acabei de me mudar, vim dar um oi. Beleza. Eu sou a Jay. Sou o Simon. Ah. Tá, que alguém que está super interessado em outra pessoa chega na outra com uma cara de bunda pior do que a da Carol e sequer muda o tom de voz. Sério, lembra você fazer isso? Oi. Oi. Eu acabei de me mudar, vim dar um oi. Beleza. Eu sou a Jay. Sou o Simon. Pode parecer que eu estou de picuinha? Pode. Mas essas atuações fajutas caem na veracidade na qual os personagens que estão na trama conseguem passar para a espectadora. Esse é um exemplo que até pode passar despercebido. Afinal, ela acabou de conhecer um cara e está se apresentando para ele em um take de 30 segundos. Mas só aqui a gente já consegue ver em como pequenas coisas podem vir a se transformar em outras maiores. Um ator que se preze, mesmo que fique apenas 30 segundos em tela, dá o melhor de si. E se formos considerar que a Jay tem o papel principal, mas que em 30 segundos não conseguiu sequer convencer que está interessada no cara que ela foi cumprimentar, então... É. É disso para pior. Agora. Uau! A lagaratinha pequenininha é o minhocão que está correndo atrás da Jade no futuro. E me diz por que que resolveram cortar agora. Não tinha atenção antes quando foi para o futuro e tem ainda menos agora voltando para o passado. Tá, mesmo que ele me achou a quilômetro de distância, eu acho que ele não vai me encontrar aqui embaixo, não. Porque ele me achou! Essa cena é um lixo! Vamos lá. Esse é o design do monstro. Aparentemente, ele não tem nada que estica ou coisa do tipo. É apenas uma lagarta gigante, correto? Para ele pegar a Jade, ele deveria ter se esticado, coisa que ele não faz. A única explicação para isso ter acontecido é que essa cretina deixou a perna de fora. Sim, ela se escondeu da minhoca, mas deixou o pé aqui do pezinho para fora. Tá, eu já comento sobre isso. Mas vamos continuar porque é o seguinte. Primeiro o quê? O bichão se vangloria de derrotar ela. Depois, ao invés do bichão comer ou finalizar, ele resolve dar uma babinha no cangote da flor. Babinha que por ser CGI não cai na roupa dela. Atravessa! Nem em videogame isso tá acontecendo mais hoje em dia. Às vezes acontece, mas caralho, sempre cai no personagem. Sim, às vezes acontece, o personagem atravessa e tudo mais. Mas é videogame, né gente? A gente tá falando de série e filme. Terceiro. Ele mexe o gritão e só a câmera mexe. Sequer um. Um fiozinho de cabelo entrou em movimento. E sabe o que deve estar em movimento? O tímpano dela. A minhoca vai e grita bem na orelha e não acontece nada com a feijoada. Já do nada, é essa galera que aparece aqui e que com apenas 7 segundos de tiroteio consegue matar o Zuckerberg. Nem jogando Resident Evil 3 no Easy, a gente mata o Grave Digger em 7 segundos. É uma conquista pra quem tá assistindo? É, porque afinal, ninguém mereceu uma batalha com referência de 7 Minutes durando mais do que o que esses caras atirando e ela revidando. Mas jura que precisava ser essa a solução? 7 segundos? Aí é claro que quando ela morre, de forma alguma que ela ia poder cair em cima da protagonista, né? Tem de ter todo um show off pra ela cair de ladinho. Sabe por quê? Por isso. Como ela tá? Tá respirando. Pode ser. Hemorragia interna, talvez. Respirando com hemorragia interna. Essa safada foi lançada pela minhoca de no mínimo uns 4 metros de uma f*** em altura, com uma f*** em força em um carro. Bateu a cabeça e tá somente com hemorragia interna. Esse já é o primeiro sinal pra você que tá assistindo abandonar a série. Uma coisa é estarmos contando a história de mortos-vivos e monstros gigantes. Outra, são humanos que parecem ser tão resistentes quanto os monstros. Aí, aí é vai. Aí tu vai falar. Ora aí, minha filha, mas é que ela é filha do Wesker, então é claro. Ela também tem superpoderes. Sim, não dá pra negar que ela é filha do Wesker. Só que eu já te adianto que durante toda a série isso não é abordado. Que ela tem habilidades sobre-humanas ou coisa do tipo. Não. Tanto que lá atrás ela só encostou no metal e já cortou o braço. O Wesker teria uma resistência um pouquinho maior. Veganismo? Ela tá me odiando muito. Ninguém te odeia, pai. Ahm, na verdade o Chris odeia. O Chris, a Jill, o Barry, o Rebecca, o Brad... Você tirou sozinha? Eu sei usar agulha. Eu vou ser ótima com heroína. Whaaaaat? De duas em duas semanas, exame de sangue. Isso é... é pro nosso bem. Ou ele é um vampiro. Não, isso aí no Resident Evil Village. Você devia ter ido. Os meninos eram fofos. Segundo sinal pra você abandonar a série. Diálogos de adolescentes em série de adolescente da Netflix. A gente vai mandar em geral. Não, eu... eu só quero ser invisível. Você não é idiota. Você é Billy Wesker, garota. Você é legal. E maneira. É? Com um incentivo desses eu acho que eu vou ali comprar uma corda. Não tem problema você incentivar uma pessoa assim. Eu mesmo já fiz exatamente dessa mesma forma. Mas uma coisa é a vida real, né? A história que você tem com uma pessoa é algo muito íntimo entre vocês dois. A partir do momento em que algo assim é dito numa história, fica muito feio. Porque a gente sequer tem algum apego emocional com nenhuma das duas. É muito cedo. É o primeiro episódio e não são nem 30 minutos. E a gente tem que ficar aqui. Ouvindo o discurso motivacional barato. Que aliás, o que que isso tem a ver com Resident Evil? Se fosse Silent Hill, beleza. Depressão e tal. Mas... não. Ah, então essa é a tal da Global Saturation. Pra alguém que quer passar invisível na escola, mostrando que você é vegana não é um bom caminho. Tem mais alguém que tá assistindo que não tá mais aguentando essa paleta de cor Black Mirror, aquele episódio queda livre da ruiva. Ao mesmo tempo, não funciona igual a Black Mirror. É um pastel... pastel num plano aberto da canção... não é aquela... ai. Aham. Só mais uma cena de adolescente fazendo bullying, dentre tantas outras que já foram vistas diversas vezes desde que o audiovisual se conhece por gente. E não é nem porque tipo... ai, tá batido. Stranger Things, na quarta temporada, tem uma cena muito boa com Eleven. E funciona. Por que que aqui não? Porque aqui é ruim. Em um momento, temos Jade ignorando sua irmã em outra mesa. Já nesse... Eu sou a... Billy! Querida, e isso não é Detroit Become Human pra você mudar do nada as suas escolhas. Decida se você quer ou não a sua irmã por perto. Oi. Oi. Ai, que oi fofinha. Eu vou remover o pecadinho. Quem é? Minha irmã. Minha irmã gêmea. Gêmea? Tipo, mesmo pai, mas as mães foram doadoras de óvulos diferentes, mas as duas saíram da mesma barriga, então... Então, você é uma esquisita. A gente tá em 2022, numa cidade totalmente tecnológica e fechada. E eu sou a esquisita? Eu tô tiltada? Não foi você que acabou de levar um fôlego na outra mesa? E essa camiseta? Ah, eu sou vegana. Que ridículo. Eu não como animais. Meu pai me levou pra caçar no outono. Na cabeça do Bambi. Na hora que for rolar o fim do mundo, eu como os veganos primeiro. Cara, que porra é essa? É um exercício de improviso, a uma tem que ratear a outra... Come isso. Ah, o que tá acontecendo? É tudo gratuito. Mano, essa galera tem o quê? Uns 17 anos? Por que vocês estão se comportando como se tivessem 5? Gente, a coisa mais orgânica nessa cena, com certeza, é a comida da Billy. A Mina, que foi enxotada na outra cena, agora vem da rede gratuito na Billy. É tudo jogado. Você sequer parou pra pensar, nossa, ela sofre bullying, deve ser toda reclusa, então ela vai se contar em alguém menor do que ela. Não! Ela já chega na marra pra cima da Billy e sai metendo louco. Ah, porque pessoas com casas lindas e com famílias também tomam remédio? A única parte tosca é o formato no qual é apresentado os textos. Mas aí a gente até entende que é uma sátira, com comerciais antigos e até com o próprio jogo. Onde é que você tava? Aqui. E por que você não atendeu o celular? Eu estava enxamada. Vá se f***er! Jade! Duas coisas muito erradas nessa cena. Primeiro, adolescente ligando pro pai. Quem é que liga pro pai, gente? A gente manda mensagem. Na real, a gente não manda mensagem, a gente não tem pai. Segundo, adolescente tacando f***-se pro trabalho do pai. Beleza, que ela odeia o trabalho do pai, mas ainda assim é o trabalho do pai. Por que você não sentou comigo? Por que você ignorou ela? A gente tá assistindo a mesma coisa? Meu, os personagens dessa caralha são os idiotas! Não, e eu acho incrível que a dublagem brasileira conseguiu ter a capacidade de deixar eles ainda mais retardados. Porque é simplesmente essa emoção que na cabine de dublagem os dubladores devem ter captado. Personagens burros que não faziam a menor ideia do que tão fazendo. Você tava com seus amigos. Eu não tô nem aí pra aqueles otários. Se não estarem nem aí, almoçar junto com eles e ignorar a irmã, olha, eu não quero nem ver se estivesse. A única pessoa que importa pra mim é você. Mentira! Você e o menino sem camiseta na rua, né? Você sabe o que tem que fazer. Pedir desculpa. Não! Tem que ir pra cima dela. Nossa! Que delícia de lição, gente! Se defender, se impor, denunciar, jamais! Bora partir pro porradão! Ah, e bora fingir que nós temos um Delorean e vamos pra onde? Para o futuro mais uma vez! Se eu tivesse 5 anos, eu acharia que são os próprios personagens que estão fazendo esses cortes, de tão burros e sem sentidos que eles são. Arremessada de 5 metros de altura por uma minhoca, é hemorragia interna e apenas isso. Nenhum osso quebrado, só uma dorzinha ali e outra aqui e já vai fazer o quê? Levantar da cama numa boa. O nosso negócio é a vida. Mapa. Mapa que perdeu o Rio Grande do Sul é o Uruguai em 2036. Cadê? Onde eu estou? Brighton. No setor livre de Brighton. Eu sou o Tate, prazer. Tenho que voltar pro acampamento. Ah, então vocês não se conhecem? A lindona acorda em uma base onde ela não faz ideia de onde é, sequer está assustada e quando aparece alguém, conversa como se nada tivesse acontecido. Preciso do meu equipamento. Amanhã. Agora. O melhor é que quando ela pede o equipamento, ela já sai na frente. Meu anjo, você nunca esteve nesse lugar, você tá indo pra onde? Como me trouxe pra cá? Helicóptero. E cadê? Saiu em outra missão. Então vamos de carro. Não, não tem como ir de carro. Pra quem correu daqueles 40 e de certa forma sobreviver ao minhocão, eu acho que uma investida contra esses não é um problema, né? E real, não é problema, eles estão presos. Olha a grade ali no fundo. Só tem isso de zumbi. Mano, é estúpido. Olhando de primeiro, você até acha que eles estão cercando a base, mas agora vendo bem, só me parece que, sei lá, a galera da base resolveu cercar eles de propósito, talvez por segurança. Mas assim, só dá pra entrar na base de helicóptero. Tá me dizendo que vocês cercaram de propósito a área por proteção, mas a única maneira de entrar é pelo ar. Ar que consome combustível pra caralho. Vocês estão preferindo usar um helicóptero a um carro? Um soco, bem no peito. É, voltamos ao passado com essa linha de diálogo maravilhosa. Um soco no peito porque sim. Claramente é assim que você faz para as pessoas pararem de rir de você. Não, agora imagina você ser tão sequelado a ponto de jogar fora a sua comida na cara de uma pessoa que tá vindo mostrar que é inferior a você. É gratuito demais! Eu, na minha época de escola, já sofri bulef***, mas é inacreditável o quanto eles querem forçar isso nessa série. Nossa, é verdade, isso daqui é uma série de Resident Evil, né? Resident Evil se trata de armas biológicas e tudo mais, né? Mas até o momento, a gente só tá vendo uma escola que tem aulas biológicas com meninas armadas com burritos. O auge da atuação! Tua irmã acabou de levar uma burritada na cara e foi humilhada novamente na frente de toda a escola. O que tu faz? Peraí! Sim! Ela manda um peraí toda travada! Ô Marina! Será pra ser referência ao Chris no Re1? Eu não sei, mas ficou tão horrível quanto. Sua vagabunda! Vagabunda, uau! Ela que fala tanto de revidar, ela lá não faz nada pra proteger a irmã. Na primeira briga, a gente até pensa que a Billy tem algum problema, distúrbio, mas não. A coisa passa e a gente percebe que ela é só boazinha demais, tímida pra fazer alguma coisa. E fica por isso. A Jade não ajuda em nada. Black Mirror já não anda grande coisa, mas se me mostrassem essa cena e falassem que é de lá, eu não duvidaria. Agora é o banheiro. Vamos implicar com o banheiro porque é o seguinte. Estamos em uma escola claramente privada e de uma cidade que foi totalmente planejada. Aí tu me diz que os banheiros de lá tem apenas uma. Uma toalha pra todo mundo, sendo que se passa na época do Covid, porque sim, na série eles citam o Covid. E que as saboneteiras, o melhor é isso, são aquelas da rodoviária do Tietê. É sério, nem o bar do Francisco hoje em dia tem alguma coisa assim. Ó, eu vou tirar o áudio e acelerar a cena pra não dar copyright no YouTube, mas essa é literalmente a sequência inteira até a menina levar um soco. Sim, não tem corte, edição, nada. É literalmente isso. Da primeira vez que eu vi, eu já achei péssimo. Da segunda, parecia que eu tava vendo a primeira. É entendido que a menina tá sendo seguida e que alguma coisa vai acontecer. Mas depois os cortes tentam ser conceituais, mostrando o banheiro. E do nada, corta pra porta do banheiro, abrindo com a mina, jogando. Ela tá jogando! Ela botou ela pra jogar, sabe-se lá o quê. Pra vocês verem como a segunda vez é ainda pior. Acontece tudo tão rápido e sem o menor sentido que da primeira vez que eu assisti, eu falei, Cara, ela tá mexendo no celular enquanto de fato tá usando o banheiro. Mas não! Ela tá ali jogando... Whatever. E nem trancou a porta! Mereceu apanhar três vezes. Uma por bater na Billie Jean, outra por matar a aula e outra por não trancar a porta. E não feliz em não trancar a porta, quando o bonecão abre, ela age normalmente. Filha da p***! Finge que você tá sendo paga pra atuar pelo menos? Mas olha, se ela não estivesse no site da Aposta Ganha, eu até passava um paninho. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas é claro, aí no começo do vídeo, a Aposta Ganha é a nossa nova parceira aqui do canal. Aí você vai se perguntar, mas MF... Oh MF! Mas eu sou apenas um gamer, eu não entendo nada de apostas. Pois bem, você que joga, temos então aqui pra você o Aviator lá no site. O aviãozinho já está subindo, então você pode apostar. E você já consegue apostar com apenas um real. Usando o link da minha descrição, usando o link da minha descrição, usando o link que está na minha descrição, aí do vídeo, vocês conseguem já ganhar aqui R$5. Não é meme, você já entra, cadastra e já ganha R$5. As apostas são super simples, como vocês viram na abertura também. O site, ele é muito tranquilo de mexer. Mas aí você não gosta muito de jogo, você é mais um homem em futebol, lá também tem. Futebol internacional, nacional, tem até mesmo hockey, Fórmula 1, tênis, um monte de esportes. E é claro, tem aquele que eu manjo aqui um pouquinho, que é então aqui ó, NBA. Então eu já vou apostar lá muito bonitinho, estou conseguindo aqui vários resultados. Espero que você também consiga, mas pra isso tem que clicar aqui na descrição, beleza? Então agora vamos voltar para o vídeo, porque é o seguinte. Qual o sentido dessa menina ter avançado duas vezes pra cima da gente? E daí porque supostamente nós evidamos, agora ela foi chorar na diretoria. Que eu saiba, quando você está na desvantagem, por mais que ela está na vantagem, já que ela ganhou duas vezes da Billie, tu não sai indo chorar na diretoria sabendo que tem podres seus para serem expostos também. Não sei qual é o seu problema, não sei se as vozes mandaram você fazer isso. Sério, alguém de verdade comprou que a Billie é louca? A guria é só uma vegana introvertida e o roteiro está forçando com raiva, como se todo mundo visse isso como algo mega normal. Não é sutil e muito menos convincente que a Billie tenha de fato algum problema mental ou algo do tipo. E não é nem questão das pessoas acreditarem no que querem ou as aparências mostrarem o diferente. Não, é só roteiro mal escrito. Desculpa o atraso. Ocupado. Trabalho. O escoe. Ferro. Aí mais uma coisinha. Diálogo expositivo. A série é recheada desses diálogos e agora sendo tão tosco quanto nos outros momentos. Se tem uma coisa que eu sempre falava nos vídeos de God of War é Se algo está sendo mostrado, então a narração não é necessária. Me mostre, não conte. O simples fato do Wester ter entrado em cena já mostraria o quão imponente ele é. E como o personagem que está reagindo a ele sabe que ele está com problemas após ter ameaçado a sua filha. Até mesmo no Resident Evil, Cody e Veronica, quando a Claire descobre que o Wester está vivo, ela só fala uma vez o nome dele e depois fica apenas reagindo em cima disso. Resumindo e novamente em outras palavras, Me mostre, não conte. Quantas pessoas fazem o seu trabalho, Dave? Mil? Dez mil? Eu não sei, talvez. Eu também trabalho pra Umbrella. Sabe quantas pessoas fazem o que eu faço? Uma. Eu. Tá, mas o que tem a ver isso? Isso significa que a Umbrella precisa de mim. O que acontece? Se eu ligar para os donos dessa cidade, as pessoas que pagam você, pagam a mim, pagam a ela. O que acontece se eu ligar e falar que eu vou me demitir? Ou para... Demitirem você. Eu quero o seu nome. Marcado. Eu quero que nenhuma empresa te contrate de novo. Nem a Apple, nem a Google. Eu quero que o Pornhub rasgue o seu currículo. Então... E se eu fizer isso? O que acha que eu vou fazer, Dave? A menção Pornhub até pode ser desnecessária, mas, senhoras e senhores, temos aqui a essência de Albert Wesker dos jogos. O visual do Wesker careca até pode não ser fiel com o que a gente tá acostumado a ver. Mas o Lance faz um trabalho muito bom para uma outra perspectiva do Wesker dos jogos. Com o decorrer da série, você consegue ver a atuação e o desenvolvimento dele crescendo ainda mais. Tanto o Lance quanto uma outra atriz que ainda vai aparecer na série são, de longe, as duas melhores coisas que essa tranqueira da Netflix nos proporcionou como espectador. O quê? Senhor Wesker, a garota foi agredida. Moça, me explica uma coisa. Por que você chamou o pai de uma menina aleatória aqui na diretoria, enquanto o f***ing Albert Wesker tem uma filha que também foi agredida e você só... Na verdade, você nem chamou ele. Ele só veio por conta da outra menina. Foi você? Não fui eu. Eu acredito. Então quem foi? Eu não me importo. Mano, a cena é meme, mas... Car... O que aconteceu? Eu sei o que você fez. Ah, foi ela? Puta que paria! Não é possível que essa menina seja minha irmã. Quanto mais gêmea! Beleza que ela queria que a Billy revidasse, mas pra isso acontecer, ela própria revida e coloca a culpa na irmã? Mas que ideia idiota é essa? Tipo, uma coisa seria ela própria ter revidado quando a Billy levou burrito na cara, mas naquele momento. E aquela hora ela fez o quê? Só chamou a outra de vagabunda. Daí, qual que é a ideia genial dela? Sim, revidar, mas colocar a culpa na irmã que não tem coragem de fazer isso. A Jade é fã? Ou é hater? E voltamos pro futuro! Esses zeros, são quantos por aí? Ah, é verdade. Eu esqueci de mencionar isso. Como toda obra de zumbi genérica, eles resolveram chamar eles de... zeros. Chamar de armas biológicas, zumbi, fora a acreditação. Não é nenhuma referência ao Resident Evil Zero. Tipo, ah, é ruim, anda igual soninho. Não. Zero. E quando o vírus pega outras espécies, provoca um crescimento celular absurdo. Deixa os animais bem maus e grandes. Tá, você sabia disso e mesmo assim com esse episódio você queria ver o quê? O coelho virando um super coelho. E ainda com a chance do coelho fazer a mesma coisa ou pior que a minhoca tinha feito contigo. E sabendo que o vírus deixa todo tipo de animal maior, a chance de termos mais animais zumbis do que humanos também deveria ser maior. Uma vez que um humano é muito menos ágil e mais lento do que a maioria dos animais. Por exemplo, cachorros. Pensa um cachorro infectado e gigantesco. Você acha mesmo que um cachorro gigantesco não ia sair metendo louco por aí? Viu, MF? Agora não seria um cachorro, seria um f*** do cachorro. Sim, agora seria. E isso que eu tô dando exemplo apenas do cachorro, que é o mais comum que nós poderíamos ver por aí. Mas se até mesmo uma lagarta minúscula virou aquele monstro, imagino o que mais não poderia acontecer. Gente, não era pra sequer existir zumbi. Era pra ser apenas armas biológicas igual nos jogos. Seria horrível ver um monte de animal infectado? Seria. Mas aí a culpa não é minha se a série acabou de estabelecer que o vírus tem efeitos devastadores em animais. Tem o quê? 300 milhões de humanos vivos no planeta? Tem 6 bilhões deles. Eu não sou expert em matemática, mas quando é dito que existem 6 bilhões de infectados e apenas 300 milhões de humanos vivos, qual que é a graça de assistir algo onde claramente os humanos não têm a menor chance? E outra, são 6 bilhões de zumbis. Eles não estão contando nos animais. Ou seja, esse número deve ser ainda maior. Acho que não dá pra matar todo mundo. Agora é aprender a conviver. Conviver? Conviver? Como é que eu vou conviver com mortos-vivos andando por aí? Beleza que na faculdade tem muita gente assim, mas é diferente, né? Uma coisa é a AIDS, ebola, covid, que nós temos métodos pra se proteger ou mesmo evitar pra conseguir conviver. Outra, são mortos-vivos podendo ser conhecidos ou familiares e você estar convivendo com isso numa boa, tendo alta chance de morrer ou ser infectada pelo vírus. E ela fala isso rindo. Rindo! Como é que eu vou me importar com uma série ou com personagens quando eles falam coisas desse tipo rindo? Seguinte, dá um liga na interação desses dois nessa cena. Quando os doentes chegaram em Glasgow, meu pai me colocou com minha irmã no marco. Passamos 10 anos na Ilha Fer, enquanto o mundo ia pro inferno. Mas você? Você tava no meio do ferro. Foi mal. Não deve ser fácil falar disso. Ou esse é o cara mais bipolar do mundo, ou tem cena faltando aqui. Porque assim, ele vai de... Ah, me desculpa. Eu não deveria ter tocado nesse assunto. Deve ser muito difícil pra você, meu amor. Para! Eles chegam em 30. Quem? A Umbrella? A Umbrella tá vindo pra cá? Eles pagam recompensa por sobreviventes. Você é a procurada número um deles. A gente vai te vender pra Umbrella, eu sou otária! Nem quando é pra ter um momento mais próximo eles conseguem manter. A cena deve ser horrível, mas ainda fica pior quando altera do nada. If I lie when I say that I'm... Oh, chega dessas músicas! Cadê o sistema de autodestruição? Estamos na base da Umbrella. Sim, base da Umbrella. Onde não bastando Nova Recom Series está sendo completamente exposta ao mundo. Essa instalação tem apenas um sistema de segurança. E adivinha qual que é? Facial. Eles estão confiando na segurança, na tecnologia da Umbrella. Não tem segurança pessoa, cachorro, nada. É apenas tecnologia. E tecnologia é o que eu espero que tenha nesse vidro, porque é uma porta de vidro. Então, se não for blindada, é vral. Apresentando Joy. Joy? Joy o quê? Joyta? Você é o Ijoyta. Você vai lá no final de semana? Que hora você tá pensando em aparecer? Oh, não! Um coelho! Sabe que agora eu tenho minhas dúvidas se a Billie não é uma maluca por completo? A trilha sonora às vezes tá ali só pra dar o ritmo pra cena ou coisa do tipo. Mas nesse caso, ela também reflete o estado da Billie. A menina vê vários coelhos e já começa a surtar sozinha. Sua louca! Essa trilha de suspense bizarra toca por 30 segundos. Como se nós estivéssemos vendo a criação de uma nova arma biológica. Ou um Tarant sendo apresentado. Mas não. É só a Billie vendo coelho. Não tem mais ninguém rindo de você. E ninguém acha que você é psicopata. Eles... Eles te amam agora. Eu vou enfiar esse controle da Netflix no meu... Maluco! Primeiro que nem teve comoção da escola pra ficar em... Ah, foi a Billie que deu um soco na minazinha. Não! Segundo que a Billie tá sendo amada por ter dado um soco na outra. É uma hierarquia. Agora, quem bate por último é quem é mais amado. Sabia que a Umbrella faz testes com animais? Ganharam até prêmio por isso. Hoje, no escritório do papai, eu vi uns coelhos. E... Você quer roubar coelhos? Tentar. Eu só preciso tirar fotos... E postar na internet pras pessoas verem o que eles fazem. Você não acabou de dizer que a Umbrella tá ganhando prêmios por fazerem testes em animais. Você quer provar mais o quê? Sou imbecil! Você descobriu essa informação na internet! Todo mundo já sabe, tá? No Google! Que é sério que quando você pesquisa Umbrella na internet, aparece testes em animais? Não aparece nada referente ao Outbreak, os outros crimes cometidos... Nada? Principalmente considerando que no Resident Evil 4, o Leon fala que o governo dos Estados Unidos basicamente declarou a falência da empresa. É isso mesmo que aparece quando você digita Umbrella no Google! Coelho? Tá entendendo por que nem usando a timeline dos jogos a série funciona? Tem muita contradição envolvendo tudo que já foi apresentado anteriormente. E outra. Tu vai libertar coelhos que estão sendo usados para testes? Você tá se ouvindo? Você não sabe no que diabos os coelhos estão sendo expostos? Pensa você que tá assistindo o vídeo. Começa a libertar coelho de teste para uma, sei lá, uma vacina de algo muito ferrado. Quem garante que o coelho não vai ser dali totalmente alterado? Sabe? É umas coisas assim que de fato eu começo a não duvidar que a Billy de fato é louca. Você sabe como passar pelas câmeras? Mas a internet sabe. Tá. Você vai pesquisar no Reddit como que invade uma instalação de experimentos? No Forchan? É isso? O portão principal é ativado por voz. E sim, é exatamente isso que vocês ouviram. Não bastando o que eu disse lá atrás sobre a segurança da Umbrella, agora ainda é revelado que o portão abre apenas com reconhecimento de voz. O que também fica sendo contraditório. Uma vez que a Billy chegou lá, a câmera escaneou o rosto dela e aí sim abriu. O tão inteligente Albert Wesker agora virou pai de família que, não feliz em deixar o celular do lado da sua cama, também deixa o seu crachá. O cara quer acordar e a primeira coisa que ele vê vai ser alguma coisa que lembre do seu trabalho. Por favor, diga seu nome. Olá. Aqui é Albert Wesker. Boa noite, doutor Wesker. Iniciando o seu passe de uma hora fora do horário de trabalho. Sim, elas conseguiram invadir a Umbrella com o áudio do zap zap do Wesker. Ainda por cima, elas colocaram justificativo de usar a lanterna pra confundir a câmera, sendo que a câmera consegue ver muito bem que tem mais de uma pessoa na imagem. E se era pra evitar o reconhecimento facial? Não era só baixar o rosto? Já que a porta também abre apenas com a voz? Sabe, elas fazem um mega plano, sendo que tudo é uma imbecialidade e ao mesmo tempo é algo simples de ser executado. Ao mesmo tempo que a gente acredita, é inacreditável acreditar que uma idiotice desse acontecendo. E assim elas entram na poderosa Umbrella, sem sequer o alarme disparar por ter mais de uma pessoa entrando com o suposto Wesker. Nenhum segurança na porta, que até mesmo a sobreteria do seu tio Lucas teria um cachorro pra avisar. E muito menos alguém na sala de câmeras vendo que tinha alguma coisa acontecendo. Apesar que se tivesse alguém na sala de câmeras, eu tenho certeza que eles usariam aquele clichê clássico do guarda estar dormindo bem na hora que elas fossem invadir. Ou seja, pra todo lado que eles fossem, com certeza seria tão horrível quanto. Então foram por isso. Mas horrível, ele continua sendo o plano delas de entrar, cobrindo o rosto com as lanternas. Mas logo após isso elas desligam. Ou seja, é como se tivesse apenas uma câmera em toda a instalação da Umbrella. E ainda assim, a câmera viu duas pessoas entrando com registros de Albert Wesker após o horário de trabalho. Elas realmente acham que vão sair disso numa boa. Não vai ter gravação, não vai cair pra cima do Wesker. E mesmo que não tiver gravação, não vai estar nos registros que o Wesker tentou entrar após... Ah, mano, é inacreditável. É uma idiotice assim que não dá pra... Vai, vai. Próximo pecado, vai. Próximo pecado é que elas têm chances de fazer o Wesker perder o emprego. E sem contar que os coelhos já poderiam estar, ó, mortos. Afinal, já passou um tempinho desde que elas estiveram lá. Ah, e tava achando que sabia o que tinha lá embaixo? Não vai saber porque voltamos para o futuro. E misteriosamente agora a quantidade de zumbis aumentou. Antes, o que era até o portão, agora não tem mais portão, vai além. De olho nela. Eu não acho que você tá de olho nela, não, meu filho. Sim, a mocinha que sobreviveu ao impacto de uma minhoca tá ali sem estar amarrada. Ih, com alguém que não tá nem olhando pra ela. Ah, engraçado, é o Jack Black. Todo esse show-off pra isso. A mocinha tá ali, ó. Legal. A princípio, eu achei ok a cena. Afinal, com ombrela você sempre perde. Mas eles estão atirando em geral sem ter capturado o objetivo principal da missão? Peraí, calma. É isso mesmo? Eles estão atirando em geral sem ter pego a Jade? Só o Jack Black aparentemente viu como que é o alvo e sabe onde ela tá. Geral sair atirando é pedir pra matar ela. Afinal, as ordens foram apenas atirar. E não, tipo, ó, não atira nela. E com nem três minutos no futuro, já voltamos pro ano passado. Gente, qual a dificuldade de manter um plano de sequência? Uma coisa entre aquelas cenas entre os tempos. Mas com elas condizendo com a ação do momento. Tipo, até aquela transição da minhoca no começo foi melhor do que tá acontecendo agora. Mas, velho, simplesmente tão cortando mais que tramontina. Cara, que zoado. Olha se não é a Jade quebrando a quarta parede definindo essa série. Se eles escondem isso, o que mais escondem? Mano, são só coelhos. Os caras não tão se escondendo. Isso tá na internet. Sem sinal. Esse computador aqui tem internet? Filha da p***. Você quer enviar os arquivos agora? Agora! Nossa, mas... Você é uma garota inteligente, não é? Quer encaminhar a umbrella bonitinho, sendo que tá tudo no Google Imagens, não é? Se a sua ideia é ser diferente do que você já viu, que tal só tirar as fotos, gravar uns vídeos, chegar em casa e aí sim editar o conteúdo e ocupar nos fóruns? Que tal? Spock 21. A senha do Wesker é Spock 21. Nem pra ser, eu odeio o Chris, Rebecca líder de Torcida 69, Global Saturation, não. Spock 21. E abrindo o PC, olha a pastinha que está ali. Urobopos. Nem pra escrever Urobopos, os caras prestaram. Ai, gente, não dá. Se fosse uma velha mexendo no PC, eu aceitava. Mas e a Jade? Que ao invés de procurar, sei lá, o Firefox, o Edge, o navegador. Não, ela vai... Ela clica numa pasta. Meu Deus, não é possível. Uma pasta chamada online. Ou clicando na pasta online, eu estarei online. Billy, eu tenho que tirar foto. Você ouviu o barulho que tava fazendo dentro da jaula? Tem mesmo que tirar foto? Esse é o único montante que tá dentro de uma jaula de segurança. Você não acha que é no mínimo perigoso? Primeiro que assim, a jaula tem uma série de saídas de ar. Por que você não liga a lanterna pra primeiro ver o que tem lá dentro? Pensa se lá dentro tem um leão. Ou melhor, um leão com um corpo coberto de espinhos e resolve te atacar. Duvido muito que a sua câmera seria capaz de matar ele. Afinal, não é fatal frame. E outra, para matá-lo, seria necessário o rifle. Você pode ser a Luisa Mel ou a pessoa mais engajada em proteger os animais. Mas de forma alguma, e nunca, que você ia abrir uma jaula que tem algo lá dentro que você sequer sabe o que é, gemendo e chorando numa boa. Você não ia. Tanto que era só charme. Quando a Billy bate a foto, ele já está todo recuperado e pronto para o ataque. Sem contar que sem nenhuma corrente ou algo do tipo. Coitado de quem fosse trabalhar com esse cachorro. Sei lá. Ah, eu vou ter que te alimentar. Vai ter que ir na raça, filho. O cara, o cachorro tá solto. Cachorro inteligente. Não sabia pegar o elevador, então o que ele fez? Subiu quatro lances de escada. E sabendo exatamente onde ele deveria parar para aconselhar as meninas. O melhor é que a escada de emergência não tem leitora de cartão. Então, na teoria, ela só deveria ser aberta automaticamente em alguma emergência. Mas é claro que o cachorrinho conseguiu arrombá-la. Aí tu vai dizer. Ora, MF, mas é claro que é uma emergência. O cachorro escapou. Não, o cachorro não escapou. O suposto Wester foi quem libertou ele. E daí, do nada, as luzes ficaram brilhando. De certa forma, é interessante pensar que ao ativar determinado espécime, a Umbrella entraria em alerta. E que alguém deveria ter que desativar as luzes para notificar que tá tudo controlado. Mas eu duvido muito que a galera que dirigiu a série pensou nisso. Foi apenas pela estética. Que ideia brilhante se esconder debaixo de uma mesa, pois claramente esse cachorro não anda em quatro patas, né? Deve ser em duas. Então, assim, não vai ter visão do chão, né? É impossível alguém ter escrito a cena e não ter pensado na monstruosidade que é a capacidade mental dessas duas. Se esconder de um cachorro embaixo da mesa no chão! Por um momento, me passou pela cabeça que essa parte eles não sabiam exatamente o que queriam atacar as duas. Iriam ver isso somente na pós-produção. Afinal, o cachorro é feito completamente CGI. Então, poderia realmente ser um outro animal. Mas então esse animal realmente deveria ficar de pé, já que a jala dele é muito pequena pra isso, né? Aqui pra mim é só o roteirista sendo um completo imbecil ou o diretor não cortando a cena na edição. Basicamente, o cachorro teleportou do lado delas, já que ele estava em cima. E é claro, ele preferiu não atacar. Voltamos para o futuro e temos então uma revelação. Ah, sua irmã tá te procurando. Não mostrei porque não tem nada de errado, mas a Billy supostamente morre atacada pelo cachorro. Daí agora o Jack Black diz que ela tá viva e me procurando. Não passaram sequer 5 minutos pra nós absorvermos a morte da menina. E já veio o que deveria ser o suposto plot twist. Mas que a gente sequer consegue ligar justamente porque não passou o tempo necessário. Tá tudo... Ai, mano. Na primeira vez que eu vi a cena dela sendo atacada pelo cachorro, eu até achei interessante. Mas daí se anula completamente após a revelação. Não chega perto de mim. Machista. Que final é esse? A menina pula, corte seco e créditos? E o episódio foi dividido por um brownie. Um brownie? Meu Deus. Gente, eu não tô acreditando no que eu acabei de ver. Isso é tudo. Menos Resident Evil. Se você colocar uma pessoa que gosta de Resident Evil e censurar todos os momentos que é dito, Umbrella, Rackham City, Wasker, a pessoa sequer vai saber que é uma série de Resident Evil. Não tem nada nesse episódio que remete aos jogos ou capta sequer um pouco da famosa essência que eles têm. Falando em final, esse não precisa ser o último vídeo dessa série, porque ela tem incríveis 8 episódios. Então, caso vocês queiram ver como que essa maravilha acaba, não se esqueçam. Deixem o seu like, compartilhem e comentem, porque eu ainda nem falei disso daqui. Mas é, eu já adianto o pecado. A história para uma adaptação de Resident Evil já está pronta há mais de 25 anos. Cabe os direitos da franquia caírem nas mãos de um estúdio competente e de pessoas dispostas a darem o cuidado que a franquia merece. Pois após um reboot desastroso que tivemos nos cinemas, e agora com esse drama adolescente utilizando o nome de Resident Evil para vender, eu sinto que nós éramos muito felizes com Adilbovitch, mas sequer sabíamos. MF aqui, meu não morri, e se você gostou desse vídeo e quer mais pecado, não se esqueça, deixe o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. Eu sei, minha gente. Eu disse que o próximo E-TEC era Last of Us Parte 2. Só que no meio do caminho surgiu essa aberração. Eu não podia deixar de trazer para vocês, para vocês sofrerem junto comigo. Porque eu falei, não dá. As pessoas têm que saber dessa atrocidade, eu não posso ser a única pessoa. Mas ainda assim, teremos sim os pecados da Bolina de Gorf até dia 15 de janeiro de 2023, que é quando lança a série na HBO. Então, teremos aí um hype, por que não, com The Last of Us Parte 2. Bom, no final do vídeo, vocês já sabem, erros de gravação e cenas deletadas que não tiveram, porque o pai é profissional. Então, queria convidar vocês para se inscreverem no meu canal secundário, Mestre Fanfarrão com Gameplays. Teremos já agora The Evil Within 2, continuando que a gente começou aqui no canal principal, não deu muito certo, então vai para o canal secundário. Assim também como é claro, Silent Hill. Murphy vai voltar. Murphy neles, assim também como é claro, o meu canal de vlogs. Episódio digitado, tudo está aqui na descrição, nos cards aqui também, tá? Então, se inscrevam, habilitem aqui o sininho para vocês receberem aqui todas as notificações. E no canal secundário, teremos muita coisa, muito conteúdo bacana. E também, é claro, com a minha querida parceira Paula, beleza? Então, é isso aí. Se você é novo aqui no canal, se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse, não se esqueça, se inscreva clicando na tela ou itando o botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino para assim você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal. Mas não se esqueçam, entrem e confiram porque, né, o YouTube é bugado. É então isso aí, nos vemos em breve. Fui!